Neste posto não tem mais etanol nem gasolina comum. Em 60% dos postos de Goiânia já falta pelo menos um dos produtos. Não tem mais etanol, nem... O que mais? O que acabou? O que acabou? Não tem mais etanol e a gasolina comum. Acabou? Acabou. O restinho que tinha, como é que é? O restinho que tinha já foi. Agora que achou gasolina, o Edivaldo vai estocar. Esse é o medo de acabar, né? A gente precisa de trabalhar. Eu moro na zona rural e é um dos meios de transporte que a gente usa. E precisa lá também, precisa muito da gasolina. Então lá onde eu estou não tem. Onde tem combustível está mais caro, apesar das quatro baixas consecutivas anunciadas pela Petrobras. Como os postos não conseguem repassar na integralidade dos aumentos, eles estão com déficit nesse repasse. Então agora quando está tendo a Petrobras está assistindo a compensação do mercado. Em Goiás há pontos de bloqueio em 61 rodovias. Numa reunião convocada às pressas, o governador do estado assinou um decreto de emergência para garantir serviços essenciais à população. Com relação à educação, está surtindo impactos, especialmente no transporte escolar e no transporte de professores. Com uma situação um pouco mais delicada na região do entorno do Distrito Federal. O decreto prevê que os caminhões com combustível sejam escoltados pelo Exército para garantir o abastecimento de viaturas da polícia, ambulâncias e transporte escolar. Os postos também deverão manter um estoque reserva para as forças de segurança e saúde. Em relação ao Exército Brasileiro, já estamos, como já dito aqui, com a situação já mapeada e em condições de estar apoiando dentro das necessidades aqui das forças de segurança do estado. O secretário de saúde disse que na capital os insumos hospitalares são suficientes para uma semana, mas no interior o abastecimento já está comprometido. Principalmente na região sudoeste, a situação é mais grave. Muitos hospitais públicos e privados estão sem soro fisiológico, sem medicamentos para fazer internação, para fazer cirurgia. O SAMU tem combustível para mais 72 horas. Os caminhões de lixo também dependem de diesel para circular. Toda a parte de combustível disponível ainda para abastecimento da frota da Comulgue, para que não sofra nenhuma solução de continuidade à limpeza urbana de Goiânia. O transporte público coletivo ainda não foi prejudicado. A frota está mantida. Já o aeroporto opera com o mínimo de querosene necessário para o funcionamento. Nós estamos com a reserva aproximada de 11 mil litros de combustível, uma reserva mínima para situações emergenciais de apoio à saúde, forças e, enfim, defesa. O secretário de segurança pública disse que não vai haver enfrentamento aos manifestantes em Goiás. Isso aqui é um movimento classista. Não é um movimento de militância, de destruição, de depredação. Tem havido diálogo em mais de uma ocasião, em muitas ocasiões. Não há, pelo menos até agora, nenhuma necessidade de uso de força.